A começou por volta das oito e meia da manhã e durou cerca de uma hora e meia. A comissão avaliou a estrutura do estádio com marquibancadas e as entradas e saídas da praça de esporte. A administração do Zinho Oliveiro e o presidente do Águia de Marabá acompanharam todo o processo. Na inspeção foi identificada a necessidade de pequenas adequações, como a troca de vidro de janelas de cabines usadas pela imprensa e visitantes, além do conserto das catracas, importante para o controle da entrada de pessoas no campo esportivo. As catracas estão com os contadores com defeito, ou seja, não está sendo feita a contagem que deve ser realizada até para que a polícia militar, o comandante do policiamento na hora do jogo, saiba quantas pessoas tem no estádio, que é o mais importante. Se a capacidade do estádio é para 5.100 pessoas, nós temos que ter o controle de quantas pessoas estão entrando no estádio. Por exemplo, meia hora antes de começar o jogo, verificou-se que o estádio está lotado, se faz a contagem e já tem 5.000, então não entra mais ninguém, a gente não vai colocar em risco a segurança dos demais. Ele também sugeriu mudanças na venda de ingressos da porta do estádio em dias de jogo para evitar o tumulto. Venda até meio-dia, depois de meio-dia não se vende mais ingressos ali na portaria do estádio, para se evitar essas duas filas, que fica fila para a entrada e fila para a venda de ingressos. Então eu estou sugerindo também, vou colocar no relatório, já conversei com o Coronel Monteiro e também com o Toilson aqui, para que não faça venda de ingressos no dia do jogo, depois de meio-dia. O Águia de Marabá ainda teve de antecipar a renovação do plano de segurança do estádio, que segundo a administração do Zinho Oliveira, só vence no próximo mês, mas que já foi cobrado pela CBF para cumprir com as normas de segurança e com o Estatuto do Torcedor. Nós estamos providenciando, o Coronel Monteiro já está com ele na mão ali, a gente já está com o pessoal do Bombeiro também, aí a gente, até o que eu falei agora é que a gente não tinha o nome de público, né, mas está lá, nós encontramos agora, está lá, 5.100 torcedores aqui no Zinho Oliveira. Então a gente já vai refazê-lo agora e eu acho que daqui até 16 horas está entregando a mão do Coronel Hilton. Dá um suporte à administração aqui do estádio, quem é responsável para fazer esse plano. Como está defasado aqui, já vencido, nós vamos atualizar, juntamente com o Tenente Coronel Honorado, o Corpo de Bombeiro, e com certeza o Coronel Hilton já deve levar essa cópia para ajudar aí na aprovação do Zinho Oliveira para o Campeonato da Série C. O Águia tem até terça-feira para entregar os laudos de vistoria de segurança do Zinho Oliveira à CBF e conseguir a liberação do estádio para a disputa da Série C. O Azulão deveria ter apresentado a documentação a semana passada, mas como a Comissão de Vistoria da Polícia Militar de Belém só confirmou presença em Marabá nesta segunda-feira, a direção do Águia, com apoio da Federação Paraense, teve de recorrer à CBF e conseguiu pela segunda vez o novo prazo. O laudo de vistoria de engenharia, ele é de condição sine qua, não cabe a APM exigir ou colocar no relatório que o estádio está ou não em condições por causa do laudo, mas quem vai verificar isso é o Ministério Público, é o Ministério Público. Então há sim a exigência do laudo de vistoria do estádio, que ele tem validade de dois anos, espero que o daqui do Zinho Oliveira esteja em dia, mas haverá necessidade, se eu não receber o laudo, eu teria que colocar no relatório que não foi apresentado o laudo de vistoria do estádio. O dirigente do clube marabaense está otimista com os resultados da vistoria, mas já ameaçou desistir do campeonato caso o Zinho Oliveira não seja liberado pela CBF. O plano B é desistir da competição, mas isso não vai acontecer até pelas colocações que foram feitas agora pelo Coronel Hilton, onde são pequenos ajustes que precisam ser feitos. A questão mais grave que a gente observou é com relação ao laudo de segurança e o laudo de vistoria de engenharia. O Arânia, que é arquiteto lá da Secretaria de Obras, já foi para a Secretaria para providenciar. Todos estão empenhados em, o mais rápido possível, solucionar esses problemas que são os mais graves. Os outros poderão ser solucionados com o prazo que o Coronel nos deu. Eu acredito que com relação às catracas a gente já está mandando verificar também. Algumas pequenas coisas que ele sugeriu aqui dentro do estádio também já estão sendo providenciadas. E nós vamos fazer de tudo para que o estádio Zinho Oliveira esteja sendo aprovado. Sob pena de que o Águia tenha que desistir da competição, porque não tem a menor condição de nós sairmos da cidade de Marabá para ir jogar em outro município, tendo em vista o custo que é, as despesas que são altíssimas e nós não temos essa condição. Mas nós vamos sim aprovar aqui, pelo que a gente vê, vai ser aprovado.